Vamos iniciar a nossa meditação curativa. Hoje a nossa meditação é ao longo do ritmo, onde nós vamos encontrar a força de energia vital para pedir às árvores que estão à nossa volta toda a paz, tranquilidade, estabilidade e cura de que necessitamos. Entre o céu e a terra estamos nós, ligadas à água, à terra e ao céu. Vamos antes de começar a nossa meditação, respirar fundo, oxigenar todo o nosso corpo e vamos logo de seguida para aluniar os nossos chakras para estarmos perfeitos perante o universo. Vamos respirar fundo três vezes. Uma. Duas. Três vezes. Aqui estamos nós, aluniar já de seguida, os nossos sete chakras para os colocarem em contato com o universo. O chakra da coroa vai movimentar-se com uma energia linda, branca, maravilhosa que vai passar ao longo de todo o nosso corpo. Logo de seguida, o nosso chakra da terceira visão, com uma cor lilás, lilás clarinho, muito velho, que vai também passar todo o mundo da energia ao longo do corpo. O nosso chakra larínge, com uma cor maravilhosa azul, e com uma cor verde, com um bonito ego, vamos passar esta energia ao longo de todo o nosso corpo. Em seguida, o nosso chakra cardíaco, ligado ao coração, às emoções e aos afetos. Em seguida, o nosso chakra abdominal, com uma cor amarela, vai também movimentar-se, ficar todo ele imundado por um dos. Em seguida, o nosso chakra pélvico, com uma cor laranja, forte. E o nosso chakra da raiz, com uma cor de meia, que nos vai realizando a terra. E estamos nós com a energia vital, ligados e bem realizados. E vamos agora passar uma bola de luz branca, lindíssima, da mão esquerda à mão direita. Uma bola de luz azul, mão esquerda, mão direita. Uma bola de luz lilás, lindíssima, mão esquerda, mão direita. Os nossos chakras estão abertos e preparados para a nossa viagem. Vamos agora passar uma energia branca por todos os chakras. Uma energia branca, lindíssima, maravilhosa, que nos vai encher de paz e estabilidade. Logo de seguida, uma energia lindíssima, prateada, toda ela prateada. E por fim, uma energia lindíssima, adorada, toda ela, brilhante, que nos vai colocar cada vez mais em paz, mais fundo. E agora, vamos calmamente entrar num cilindro de luz. O cilindro está cheio de luz, ele brilha à nossa volta, vai utilizando as cores dos chakras, para nos tornar cada vez mais seguros, mais fortes e mais tranquilos. entramos neste cilindro maravilhoso. Olhamos bem para o alto do cilindro e vemos uma luz maravilhosa que vai ter connosco uma energia branca, suave, leve, luz de transporte. Nesta luz maravilhosa, vamos pedir, fazer os nossos pedidos de cura para nós, para os familiares, para os amigos, para todos aqueles que sofrem, fazendo o nosso pedido com toda a nossa energia e os nossos corações. E estamos nós, frente ao Universo, cheios de força e coragem. E vamos agora calmamente sair do cilindro. O cilindro é lindíssimo. Fica para trás das nossas costas. Nós vamos entrar num caminho de luz. Um caminho lindíssimo que está à nossa frente. Um caminho verde, lindo, maravilhoso. Olhamos à esquerda, olhamos à direita e as árvores estão sobre nós. Elas cruzam-se no alto. São maravilhosas. O som do vento, o barulho das árvores, que nos deixa cada vez mais tranquilos, mais em paz. E vamos caminhando, caminhando, devagar, olhando à esquerda, olhando à direita e chegamos junto ao rio. Um rio que corre lindo à nossa frente. Todo ele é paz, com pequenas cascadas. todo ele é luz, todo ele é brilho. Sentimos-nos felizes, tranquilos, e em paz. Olhamos para a outra margem e vemos as árvores também enormes, os salveiros enormes a cair no rio, todos eles com as folhas a acariciar as águas do rio. Vamos devagarinho até junto da marcha e temos um barquinho à nossa espera. Um barco não muito grande, mas que nos vai pertencer. Vamos entrar no barco. Calmamente, vamos tentar remar, 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 até chegar ao meio do rio. Vamos passar para a outra margem, mas estamos a meio do rio e paramos. Paramos aí, sentamos no barco, no chão do barco. Isso, pernas cruzadas. olhando bem para as árvores, olhando para o próprio rio e sentindo a paz da natureza à nossa volta. E olhamos para o nosso lado esquerdo, calmamente, e vemos surgir uma imagem, uma imagem linda, como o nosso anjo da guarda. Está eu, vestido de branco, branco e adorado. Ele olha para nós, sorri, venha ter connosco, há mesmo na nossa família. Sintam presença, com o anjo da guarda. Ele vai colocar-vos a mão no peito, calmamente, em paz. Vamos pedir ao nosso anjo da guarda, estando no meio do rio, olhando as águas, que nos dê ajuda, que nos proteja e que nos cura de toda a mão. Peçam, façam os vossos pedidos, sentindo a força do anjo da guarda à vossa volta. Ele está olhando para nós. Ele está sorrindo. Ele vai colocar agora as mãos nos nossos ombros. Sintam a força do anjo e peçam, por favor, para a vossa saúde, para a saúde dos familiares, dos amigos e de toda a humanidade. O anjo vai usar um abraço. Um abraço da paz, do amor. Nesse abraço, peçam o movimento, aquilo que desejam, com toda a força que sintam dentro de vocês. o anjo desfaz o abraço. O anjo desfaz o abraço, movimenta-se, eleva-se e vai levar os nossos pedidos, vai levar tudo aquilo que nós pedimos em paz. nós continuamos no meio do rio, preparamos, olhar outra margem, olhar as árvores, olhar os rápidos que passam à nossa frente, branco nos truques, branco nos truques. sentimos-nos cada vez mais fome, mais felizes. E vamos agora, calmo mesmo, olhar bem, bem para a nossa esquerda e sentir a presença de três anjos de cura. Um vem vestido de azul, o outro de lilás e o terceiro vestido de verde. São os três anjos de cura que chegaram junto a nós. Eles ouviram as nossas preces. Eles colocam as mãos no nosso peito. Vamos pedir, pedir novamente aquilo que desejamos e sentir a cura das mãos dos anjos no nosso peito. Os três anjos estão ali a nós. Colocam as mãos na nossa cabeça e vamos pedir novamente o que desejamos. Eles vão partir, calmamente, vão nos deixar cada vez mais fundo, mais em paz e nós vamos ter a certeza que estamos a ser ouvidos. e agora, calmamente, vamos remar até a outra margem. Vamos remar. Remar, sentindo as águas movimentarem-se, sentindo a força da energia da terra, sentindo a força da energia do rio. entre a terra, entre a água e o céu. Só estamos nós e as nossas árvores que são testemunhas do amor que temos pelo universo. e vamos agora calmamente até a outra margem. O barco para. Nós saímos do barco devagarinho, vamos até junto com o rio, enchermos as mãos de água e vamos passar esta água pelo nosso corpo. todo o nosso corpo ficou chantando. Nesta água maravilhosa do rio, vamos sentir a força de cura, a força da cura do universo. Pedimos por nós, pedimos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pedimos por todos. E ficamos em paz, cada vez mais tranquilos e mais em paz. e agora vamos novamente encher as mãos de água. Passar a água pelo corpo, novamente fazer os nossos pedidos. Finalmente uma terceira vez. A água. Passar a água pelo todo o nosso corpo. E agora vamos nos sentar na margem do rio. começamos as pernas, sentamos na margem do rio. Vamos sentir a força divina do universo. Vamos agora envolver-nos a luz branca, sentindo a água escorrer pelo corpo. Vamos nos envolver toda a luz branca, dentro de um casulo de luz branca maravilhoso, uma tenda de luz branca. Nesta tenda maravilhosa vamos elevar os pensamentos, pedir novamente, fazer os nossos pedidos de cura, ajuda, amor, felicidade e paz. E estamos nós concentrados no próprio universo. Concentrados com a energia divina. Se tem alguma doença, vamos colocar esta energia vital, toda ela no vosso corpo. Se estão a pensar em alguém que esteja doente, vamos tentar tratá-lo, ajudá-lo. Se vamos pensar no universo, vamos tentar ajudar todos aqueles que sobram, mandando a nossa energia vital para todos aqueles que precisam de nós. Estamos bem, cada vez mais tranquilos, cada vez mais em paz. E vamos agora sentir a força da chama trinta, uma energia lindíssima azul do nosso lado direto, uma energia rosada no lado esquerdo, e uma força vital que vem do universo, toda dourada em forma de chama e que nos vai ajudar a enviar a nossa mensagem de amor, a enviar a nossa mensagem de paz para o universo. e agora colocamos um cone de luz no nosso peito. Imaginem um cone de luz violeta explodindo o vosso peito. Vamos pedir a cura, pedir a cura do universo, a cura e a ajuda de todos os que precisam. E vamos enviar a nossa mensagem de amor. Amor, paz, felicidade, tranquilidade, estabilidade, conexão, compaixão. Vamos sentir o agradecimento dentro de nós. Sintam esse agradecimento de amor e paz. Sintam a tranquilidade cada vez mais fúmida. Que vos vai ajudar para conseguir atingir tudo aquilo que vos desejo. As águas do rio que estão à nossa frente. Elas vão correndo sempre na nossa frente. Elas vão transmitir os nossos pedidos. Elas vão calmamente ultrapassar o próprio mundo que está à nossa volta. as águas continuam a movimentar-se. As nuvens continuam a movimentar-se. E nós plenos de luz de luz de luz que nos inundam. Que nos deixa cada vez mais fúmido pedir ajuda. Vamos agradecer. Agradecer ao universo este momento de paz. Este momento de cura. Este momento de envolvimento entre o rio que está ao nosso fim. Entre as águas, entre o céu, as nuvens, os salveiros que estão à nossa volta, as aras que se cruzam com a nossa interior e a nossa paz no interior. Grátis. Grátis. Recebo a energia vital. Uma uma unha e um ba Come que ao la unha d e não é ela e Obrigado.